A CIDADE NO BRASIL Aconteceu começar a trabalhar em cinema no mesmo ano em que entrou para a faculdade. Aos 23 anos, Beatriz Batarda vai para Londres estudar teatro. A intenção era acabar o curso e voltar, mas acaba por viver e trabalhar em Inglaterra durante 7 anos, onde fez televisão, cinema e publicidade. Regressou este ano. Desde jovem, que eu sempre quis, eu queria muito sair de Portugal e ter essa experiência de viver fora. Aconteceu ter ido primeiro em Inglaterra e adorei logo as escolas. Também houve outro fator que me influenciou em escolher a Inglaterra. Eu estava na altura a trabalhar com a Luís Miguel Sintra, na Cronocópia, e ele também estudou em Inglaterra. Propusemos a Beatriz Batarda falar-nos sobre o trabalho de construção das personagens a que deu vida em filmes portugueses. A começar pela curta-metragem Dois Dragões, o primeiro filme de Margarida Cardoso, rodado em 96. Beatriz Batarda informa a mãe, interpretada por Ana Zanatti, de que é lésbica. É um momento muito curto. Não requeria um trabalho de construção, porque não é muito elaborado, porque não havia muitas mudanças no percurso da personagem, porque no fundo não há percurso. É um momento. Depois de uma participação em Porto Santo de Jorge Silva Melo, de 97, Beatriz Batarda protagoniza o filme Peixe-lua, de José Álvaro Moraes, estreado três anos mais tarde. Aquilo é tudo um universo muito masculino e a João passa por um processo de rebeldia contra esse universo, contra aquilo que os homens destinaram que será o destino dela. E ela, em rebeldia, no fundo, faz o percurso que eles querem. Em 2002, volta a trabalhar com José Álvaro Moraes, desta vez em Quaresma. Beatriz Batarda define a Ana como uma pessoa em ebulição. O filme, para mim, para a minha personagem, para a história da Ana, está dividido precisamente num momento maníaco e num estado depressivo na segunda parte do filme. As mãos era o primeiro sinal do descontrole da Ana. E onde ela se autocastigava na zona da aliança, no dedo da aliança. A aliança simbolizando a prisão, aquela que deseja, mas não suporta. Este ano, estrearam dois filmes dos quais foi também protagonista. Noite Escura e A Costa dos Murmúrios. Em Noite Escura, uma família é proprietária de uma casa de alterno e o pai está metido em problemas com a máfia russa. A Carla é a filha mais velha do casal. Uma filha, provavelmente, indesejada e que vem cedo demais. Esta filha mais velha, enjeitada, sofre esse estigma. E, portanto, é um bocadinho a gata borralheira que faz o trabalho duro. A Carla sente este momento como um momento da sua, como é que eu hei de explicar, é um momento da sua grande exposição e de salvar a família. É um momento de protagonismo dentro da família, sendo ela sempre a pessoa da retaguarda. O filme agora em exibição chama-se A Costa dos Murmúrios, baseado no livro de Lídia Jorge. Beatriz Batarda volta a trabalhar com Margarida Cardoso, desta vez sobre a experiência da mulher de um oficial português em serviço na Guerra do Ultramar. A Costa dos Murmúrios é um filme que fala sobre a relatividade da verdade, segundo as diferentes perspectivas de quem a conta. e também, mesmo que sendo contada pela mesma pessoa, o anos mais tarde. O que o tempo faz, seja lá o que é o tempo, seja lá o que for, que também é uma convenção, o que é que isso, como a verdade e a mentira são convenções, o que é que isso interfere no relatar das histórias. Em 2004, Beatriz Batarda decidiu parar durante um ano. Para 2005, a possibilidade de trabalhar com José Airosa numa peça de teatro no Dona Maria II. Eu escolhi tirar um ano de pausa, este último ano, por razões pessoais e também por uma espécie de esgotamento de coisas para dar nestes últimos filmes, porque foi um ano e meio muito intenso a fazer os cinemas. No espaço de um ano e meio fiz quatro filmes e são experiências muito esgotantes. E enquanto atriz, neste momento, sinto-me um bocadinho vazia. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri